O presidente da Câmara de Vereadores, Caldemir Zanco, participou na manhã de quarta-feira do projeto da Escola Municipal São Cristóvão. A professora Luciele Machado disse que o objetivo do projeto é ouvir profissionais de diversas áreas. Hoje, segundo a professora, foi a vez do vereador Biruba. O nosso projeto busca mostrar um profissional de cada área, explicou a professora, acrescentando que essa é uma nova maneira, um novo método de ministrar aulas. Eu fiz um projeto esse ano com a escola, aí eu quero mostrar um profissional de cada área, para a gente estar mostrando para eles qual é o procedimento de cada área, no caso do Biruba, como é ser um vereador, e para que eles conheçam também, para que não fique tão distante essa maneira nova de a gente dar aula dentro de sala. Aqui também, dar o conteúdo em si, as crianças conhecem, todo ano eles têm um aprofundamento maior. Mas essa interdisciplinariedade é que vai fazer a diferença mais tarde, eles vão se tornar cidadãos melhores. O vereador, nos primeiros minutos de palestra, comentou sobre a trajetória de vida. Em seguida, os alunos formularam perguntas, por exemplo, qual o papel do vereador. Biruba respondeu que a missão principal do agente político é estar centrada no processo de fiscalização das ações do poder executivo, a aplicação do dinheiro público. Para o vereador, é interessante o sistema adotado pela escola, pois, ao seu ver, o processo vai despertar no aluno a vontade para determinadas profissões. É interessante a sistemática da escola nesse sentido. Você vai despertar no aluno a vontade em determinadas profissões. Hoje foi a vez do político, do vereador. E nós observamos nos alunos a reflexão do momento em que eles vivem, do papel deles perante a comunidade. Isso é interessante. Esperamos ter contribuído com a formação deles.